Se talvez a vida me desse uma segunda chance para voltar no tempo, eu escolheria você mais uma vez. E se a vida, talvez meu amor, me desse um pedido, eu pediria a você se por um momento a vida me fosse tirada, sabe minhas últimas palavras seriam que amo você. E se talvez me perguntassem o que é amor, somente poderia responder meu amor, o amor da minha vida é você. Não saberia como viver sem você, por isso quantas vezes eu voltasse no tempo, todas as vezes eu iria ao seu encontro. Porque a partir do momento que você apareceu, nunca mais eu desejei outra coisa na minha vida que não fosse você. Portanto amor, obrigado por existir, você é a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Quero te dizer que você é muito especial, além de ser uma mulher linda e extrovertida, carinhosa, humilde. Além desses dias, sabe, ser pra mim muito mais que especial, ah meu amor, você, só você consegue me fazer sorrir todos os dias com uma simples mensagem de amor. Eu te amo muito, meu amor, vem ser feliz ao meu lado, minha doce menina, vem, vem se entrega aos meus braços, meu amor. Pois eu sou louco por você, pois eu sou louco por você, e acredito que mesmo distante, você me conhece mais do que muita gente que convive comigo todos os dias. Inexplicavelmente Deus colocou você na minha vida, e desde então fez toda a diferença, de uma forma inusitada, claro. Criei um amor por você, e hoje não sei explicar o que sinto. A única certeza que tenho, é que esse amor, vem do mais profundo do meu coração. Pensei em você várias vezes no meu dia a dia, e em meio às madrugadas me imagino, abraçando você. Gostaria muito, meu bem, de te agradecer por todo o carinho e cuidado. Saiba que em minhas orações, eu oro por nós dois. E acredito, que essa é a maior prova de amor, que a gente pode ter, não é? Se for da vontade de Deus, um dia vou te abraçar tão forte, meu bem, mas tão forte, e dizer obrigado, por me arrancar grandes sorrisos do meu rosto, mesmo sem saber. E a partir desse momento, eu quero que saiba, meu amor, que eu fico aqui, imaginando o que eu fiz pra te merecer. Pois você é perfeita, eu penso em você todos os dias, nesse seu abraço, no seu carinho, eu penso em você. Eu te amo demais, meu amor, e jamais vou te iludir, te abandonar, trair, ou fazer qualquer outro tipo de maldade com você. Ou estar sempre ao seu lado, igual aquela música que diz assim, eu tô contigo independente do caô. Ah, meu amor, eu amo você, muito. Quero ter filhos com você, meu bem, quero construir uma família, quero uma vida inteira ao seu lado. Quero ser o amor da sua vida para sempre. Quero te fazer feliz e realizada. Quero ficar velhinho ao seu lado. Quero construir um futuro com você. Nós já tivemos tantos momentos felizes, não é? Cada mensagem mais linda que você me manda. Não é à toa que eu te faço estas lindas declarações de amor. Quero você, meu bem. E pra sempre vou fazer de tudo por sua felicidade. Nós nos amamos muito e vamos contar ao mundo essa nossa linda história de amor verdadeira. Temos muita coisa pela frente, é verdade. E sempre estarei com você, meu bem. Saiba que irei te fazer muito feliz. E que iremos ser muito felizes juntos para sempre. Por isso estou aqui, declarando o meu amor pra você. Pra te provar a cada dia que esse amor só aumenta. A cada segundo, meu bem, que te vejo, fico mais apaixonado ainda. E sempre que te vejo, é como se fosse a primeira vez que nos conhecemos. Eu jamais irei sair da sua vida. E não quero que você jamais saia da minha vida. Te amo tanto, meu amor. Você é tudo pra mim. Tudo que eu sempre sonhei. E que pra sempre vou sonhar e me alegrar com você. Eu amo, meu bem, suas mensagens lindas, carinhosas. Me deixam assim todo apaixonado. Eu amo suas indiretas. E eu vou amar você a cada batida do meu coração. Sempre estarei ao seu lado, meu amor. Eu amarei até que as estrelas deixem de brilhar. Até os céus explodirem e as palavras não mais rimarem. Nosso amor não é o mais perfeito, mas com certeza é aquele amor que irá durar por toda a vida. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Te amo muito. E fiz esta linda declaração de amor. E espero que você seja muito feliz e que realize todos os seus sonhos. Que continue sendo essa mulher tão incrível, maravilhosa que você é. Desejo tudo de bom pra você, meu amor. Minha doce paixão. Confira sua inscrição em nosso canal. Deixe seu joinha, meu amor. E abra o seu lindo coração nos comentários. Eu te amo. Simplesmente por você ser você mesmo. Por ser quem é comigo e por todo o seu amor e carinho. Simplesmente amo você, meu amor. Um beijo gostoso e apaixonado do seu mineirinho. E aí E aí E aí